Em visita à sede da AACD de Porto Alegre, o governador José Ivo Sartori anunciou novidades no programa Nota Fiscal Gaúcha 2017. O valor total dos prêmios aos contribuintes e o volume de recursos das entidades cadastradas, mas que dobraram em relação ao ano passado, totalizando 30 milhões de reais por ano. Nós vamos aumentar o valor para poder atender melhor ainda. Vai ser destinado para aumentar o voluntariado e atender melhor as pessoas que estão precisando e as entidades que atuam com esses necessitados. A AACD de Porto Alegre, que participa do Nota Fiscal Gaúcha desde 2013, está entre as 242 entidades contempladas na área da saúde. Nos últimos dois anos, a instituição recebeu 190 mil reais do programa. Nós já realizamos, em épocas de grande dificuldade, a viabilização de alguns serviços que eram imprescindíveis para o centro de reabilitação e que, sem a existência do programa, nós não teríamos realmente condições de executar. Então, ele realmente é muito importante para as organizações como para o Rio Grande do Sul. O programa estimula os cidadãos a solicitar notas fiscais em suas compras e, assim, reduzir a sonegação. Em troca, contam com prêmios em dinheiro e recursos às entidades de sua escolha.